Considere a afirmação. Nem todas as exigências foram cumpridas ou o processo segue adiante. Do ponto de vista lógico, uma afirmação equivalente, então, primeira coisa, pessoal, é saber o assunto. Está falando de equivalência. Então, com certeza, você aí que estudou conosco ou fez outros cursos, enfim, está se preparando, já tem que estar com isso em mente. Equivalência da disjunção, equivalência do ou. Qual é o bizu, pessoal, da equivalência do ou? Primeiro passo, o ou, falou de equivalência, o ou, ele vira o C então. Primeiro passo é cortar o ou e colocar o C então. Então, feito a mudança, equivalência do ou. Primeiro passo, trocar o ou pelo C então. Feito essa mudança, o que você vai fazer? Vai colocar o Neymar para jogar. O que seria colocar o Neymar para jogar? Negar a primeira, manter a segunda. Então, bem simples e objetivo. Qual é o bizu da equivalência do ou? Primeiro passo, trocar o ou pelo C então. Você vai mudar. Você vai trocar o ou pelo C então. Vou até aumentar aqui. C então. Feito essa mudança, trocou o ou pelo C então, qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo? Negar a primeira, negar a primeira, manter a segunda. Só que antes de aplicar essa regrinha, é uma regra. Você tem que ter na cabeça, tem que estar na cabeça o seguinte, que essa expressão que o Nesp adora, ela equivale ao algum mas não. até pelo sentido do próprio português, né? É uma forma equivalente, né? Eu falar para você que nem todas as exigências foram cumpridas, é a mesma coisa de eu dizer que algumas algumas exigências não foram cumpridas. É a mesma coisa. Por que eu fiz isso, pessoal? para você poder aplicar e lembrar do macetezinho, né? Que para negar o algum, a negação do algum mas não, é o todo. Quem lembra aí do bizu? A negação do pé e a mas não é o todo. Por exemplo, né? Pelo menos um político não é honesto. Qual seria a negação disso? Vamos bater um papinho para não ter gritaria lá na frente. Pelo menos um político não é honesto. Qual é a negação disso? Pé é a mas não é o todo. Seria todo político não é honesto. Existe existe um político que não é honesto. Todo político é honesto. E o A, ó que é a questão, ó o A é de algum. Algum político não é honesto. Qual seria a negação? todo político é honesto. Então, pessoal ficou bem fácil agora a gente quebrar a questão. Como é que ficaria agora a estrutura equivalente? Nega mantém. Então, vamos lá. Ser não pode esquecer do C, ó ser né todo né ser todas é todo não se todas as exigências foram foram cumpridas negação do Pé é a mas não é o todo se todas as exigências foram cumpridas então então mantém a segunda o processo segue adiante olhando as opções pessoal sem trocar muita ideia qual seria o nosso gabarito? vamos lá marcar o V da Vitória seria a letra C de casa conferindo se todas as exigências foram cumpridas então o processo segue adiante beleza? o que eu quero que fique aí pessoal? duas coisas o nem mais o todo equivale ao algum né o algum mas não nem todas as exigências foram cumpridas opa nem todas equivale ao algum mas não aí automaticamente já vem na tua cabeça que a negação do Pé é a mas não é o todo beleza? maravilha?